Meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber Cada um fez a sua vida de forma diferente Às vezes não me conto Malditos ou inocentes Malditos ou inocentes Malditos ou inocentes Malditos ou inocentes Quero saber Cada um fez a sua vida de forma diferente Às vezes não me conto Malditos ou inocentes Amalditos ou inocentes Malditos ou inocentes Malditos ou inocentes Malditos ou inocentes Malditos ou inocentes Buscando na medaré Cível de certainly Eu ficar com quem me conto Me fez pra mim assim, assim Me fez feliz assim O amor é sempre que eu sou O meu Deus é sempre apalido Um beijo Nosso sonho é a lindade Muitas vezes gênero-se e humildades Em nossos ombros aprendemos a navegar Com cada coragem vai criar Um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo Não responde O meu ser contato É vermelho Não, não, não Não escute O medo É o meu ser contato Um beijo 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 Um beijo